Música Encerrada a edição de 2013 da Casa Show Iaspo Acabamento aqui no Centro de Eventos da Fiergas a gente conversa com o diretor da SUEventos, empresa organizadora do evento, Luiz Inácio Sebenello Que avaliação pode ser feita da edição desse ano? Boa noite a todos, a avaliação é a melhor possível Nós temos basicamente dois tipos de clientes O primeiro tipo é o expositor, que precisa de público, que é o nosso segundo cliente E o público quer ver coisa boa no que está sendo exposto E houve um sucesso absoluto e total, o público superou completamente as nossas expectativas E os expositores estão externando a alegria total por terem participado de um evento que lhes trouxe a resposta comercial desejada A feira é um momento comercial, é um momento de prospecção de negócio, é um momento de compra, é um momento de venda É um momento de fazer pedidos E isso foi coroado de êxito em razão de que um público quer aquele que vem visitar a feira Sai satisfeito, superou completamente as expectativas numericas E aquele outro nosso cliente que é o expositor está completamente satisfeito Senhor Benelo, o segmento de decoração para casa demonstrou aqui na feira Casa Show Um potencial muito grande de inovação, foi muita tecnologia aplicada aqui nos itens que estão sendo expostos E isso encantou o visitante Sim, uma das coisas que foi mencionado diversas vezes Foi aquilo que tinha de novidade e acessível Porque muitas vezes a novidade não está acessível ao grande público E aqui na feira houve a novidade e o acesso A compra, a encomenda Algumas delas dependendo de projeto Mas sim, houve essa conotação A diversidade de produtos também deixou bem claro que é um evento para toda a família A gente viu pessoas com mais idade, desde até os menores participando aqui do evento Inclusive famílias mais aquinhoadas e menos aquinhoadas economicamente A feira abrangeu um espectro muito amplo E trouxe para quem buscou aquela possibilidade de satisfação pessoal Porque quando eu quero pintar meu apartamento, quando eu quero reformar o meu banheiro Muitas vezes eu penso nos inconvenientes que eu vou ter Até chegar o momento final de usufruir aquilo que eu programei Mas a feira trouxe essa possibilidade de mostrar para as pessoas O que elas podem fazer nas suas casas Ou mesmo, numa casa que vai comprar Aquilo que ela pode buscar Dar satisfação pessoal dela em ter aquele bem, aquele produto, aquele acabamento Amém